Com o avanço do crime organizado no país, o governo federal decretou em novembro do ano passado uma operação de garantia da lei e da ordem, a chamada GLO, nos principais portos e aeroportos de Rio e São Paulo. Esses dois estados, além de serem considerados os epicentros do tráfico de drogas no país, também são os berços das duas principais organizações criminosas brasileiras. O Comando Vermelho, surgido no final dos anos 70 no Rio, e o Primeiro Comando da Capital, que foi criado no começo dos anos 90 em São Paulo. Para se ter uma dimensão do tamanho que o crime organizado tem hoje, segundo a investigação do Ministério Público de São Paulo, o Primeiro Comando da Capital tem lucrado cerca de 1 bilhão de dólares ao ano, em especial com o encarregamento de cocaína para países da Europa, Ásia e África. A maior parte dessas remessas, ainda segundo a apuração do Ministério Público, é enviada por vias marítimas. E por que eu estou falando tudo isso? Bom, hoje a equipe do Estadão está aqui no Porto de Santos, o maior do Hemisfério Sul, para acompanhar as ações de GLO que estão ocorrendo por aqui. A gente entende que os números são acanhados, dado o tamanho do Porto de Santos, e o que a gente procura fazer é utilizar informações de inteligência de forma a poder atuar pontualmente, mas de forma precisa, e assim ampliar a efetividade do nosso emprego. Bom, a gente chegou agora aqui no navio, no Porto de Santos, que está passando por uma inspeção da Polícia Federal e da Marinha do Brasil. Essa averiguação deve se estender de 8 da manhã até as 14 horas. Cerca de 50 militares estão empregados nessa ação aqui hoje. Estamos dividindo o nosso pessoal em 7 equipes. Uma equipe são os mergulhadores, que estão nesse instante fazendo mergulho. Temos a equipe de inspeção dos tanques de lastro, os militares do nosso batalhão de defesa NBQR, fazendo a inspeção no interior dos tanques de lastro. Outra equipe é a de engenharia, fazendo as inspeções em pneus dos veículos. Temos, além disso, uma equipe de inspeção das salas de convivência, que é a cozinha, refeitório, dormitório, a área onde a articulação do navio permanece. Uma outra equipe fazendo a inspeção da casa de máquinas e diversos paióis que o navio possui. Uma outra equipe no deck de containers. E, por último, a equipe no deck de carga e veículos. Aqui a gente está acompanhando a inspeção agora um tanque de lastro, que é um recipiente que o navio pode encher de água ou não para melhorar o equilíbrio dele. Segundo as equipes da marinha, também é usual que organizações de crime organizados escondam remessas de drogas. A importância maior é de inibir a principal organização criminosa que opera aqui no Porto de Santos a efetivamente conduzir as suas operações ilícitas. Então, uma grande vantagem que a gente tem aqui nesse tipo de operação é a integração de esforços, é a sinergia dentre as forças que compõem a GLOA. Obviamente, capitaneada pela Marinha do Brasil, mas a gente conta com um apoio grande e interagências da Polícia Federal, da Receita Federal e da Guarda Portuária também. O PCC é a principal e talvez a única organização criminosa que atua aqui no estado de São Paulo, especificamente no Porto de Santos. Então, a gente entende e acompanha isso com o trabalho efetivo de inteligência interagências com as demais agências, a movimentação dessa organização para que a gente possa integrar o nosso planejamento e mapear efetivamente onde e quando essa organização vai se movimentar para que a gente possa ser mais efetivo nas nossas inspeções. Os números têm apontado que têm crescido, mas também as ações têm crescido. Então, a Polícia Federal, muito atuante, a Guarda Portuária, a Receita Federal, agora com a presença do GLO, os Fuzileiros Navais.